Olá, voltamos e hoje nós vamos ter a nossa segunda unidade. Na nossa segunda unidade, hoje nós falaremos sobre controle de estoque. Para a gente falar de controle de estoque, nós vamos falar de localização e endereçamento. Os estoques, de preferência, precisam ficar guardados em um local que lhes propicie segurança e, ao mesmo tempo, facilite sua localização e movimentação quanto forem necessários. Para que isso ocorra, utilizamos os sistemas de localização e endereçamento nos armazilhos. De uma forma geral, podemos dizer que o objetivo de um sistema de localização e endereçamento de materiais ou produtos é estabelecer os meios necessários à perfeita identificação da localização dos materiais nos locais em que se encontram estocados. A forma mais utilizada para determinar a localização de um item em estoque é a simbologia ou codificação. É o que a gente chama de simbologia alfanumérica, composta de letras e números. Observem aqui na figura 1 o exemplo de uma codificação. É como, da mesma forma, nós. Qual é a nossa codificação? É o nosso endereço, onde tem a rua, o número da casa, a cor da casa. Então, é alfanumérico porque compõe de letras e números. O nome da rua são letras e o número são números. Da mesma forma, é por isso que a gente chama de endereçamento dos materiais, porque ele tem que ter a rua. Observem, a rua, a posição, o nível de armazenagem e o código de barras, tá? É o endereço. É o que a gente chama de número. Então, alfanumérico. A codificação deve indicar precisamente o posicionamento de cada produto, de cada material estocado, facilitando as operações de movimentação, armazenagem e estocagem. Então, quando o correio envia uma carta, quando alguém envia uma carta, os correios conseguem rapidinho localizar pelo CEP, pelo endereço e pelo número da casa. Da mesma forma, os produtos devem ser de fácil localização. Eles devem estar codificados para que sejam encontrados de forma rápida. Os sistemas de endereçamento de estoque. Existe o sistema de endereçamento físico e o sistema de endereçamento variável. Vejamos. No fixo, nesse sistema, existe uma localização única e específica para cada tipo de produto em estoque. Caso não haja muitos produtos para armazenamento, nenhum tipo de codificação formal será necessário. Se a quantidade de produtos for grande, deverá ser utilizado um código alvanumérico para minimizar o tempo de localização dos materiais. E o variável, o endereçamento variável. Nesse sistema, não existem locais fixos de armazenagem, a não ser para itens de estocagem especiais. Os materiais ocupam os locais disponíveis dentro do depósito. O inconveniente desse sistema é o perfeito controle que se deve ter dos espaços ocupados e dos livres, para não correr risco de possuir material perdido. Então, o melhor sistema é o sistema fixo, porque todos os produtos estão localizados em um determinado ambiente. Mas, determinados tipos de produtos estão em locais variados. Então, observem vários produtos da mesma forma, em vários locais diferentes. Então, isso pode ocorrer perca de produto. Por isso, é tão importante um controle do endereçamento, da codificação desses materiais. A classificação e a codificação. Classificar o material significa ordená-lo seguindo critérios adotados, agrupando-os de acordo com suas características e semelhanças. E como o endereçamento, a localização desse material é um local específico, que é o endereço no interior do armazém. Codificar o material significa representar todas as informações necessárias, suficientes e desejadas por meio de números ou letras, com base na classificação obtida do material. Ou seja, quais são as diferenças de classificar e codificar? Classificar significa ordenar segundo critérios adotados. Vou classificar, eu vou ordenar o material. E codificar é o que a gente chama da questão do endereçamento. A questão de ter números e letras para codificar o material. O segredo para a rápida identificação do produto, de sua localização no armazém e das quantidades disponíveis é o código de barra linear, que informa a localização e o endereçamento no interior do armazém. Então, o código de barra, gente, é importantíssimo dentro dos armazéns, dentro das organizações, porque é de fácil identificação. Imagine se fosse manual, então fosse contar quanto daquele produto tem estoque. Imagine num supermercado, quando você chegasse com todas aquelas compras, fossem feitas de forma manual, fosse para depois saber quantos itens tem no sistema. Então, quando se coloca o código de barra, quando se lê o código de barra, automaticamente já se sabe qual a quantidade que tem estocado, as cores. Então, é muito importante o código de barra, porque facilita o acesso à localização desses materiais. Observe na figura 2, o exemplo do código de uma codificação. Então, tem a rua, tem o prédio, a fileira, a posição, a pilha e o andar que está. Então, esse é um sistema de codificação alfanumérico de endereçamento. Controle de estoques. Os estoques são importantes elementos reguladores de fluxo de produtos nas indústrias. e no fluxo de venda nas empresas comerciais. Portanto, tem sido estudados e analisados desde o surgimento da administração. A cada dia mais se torna um fator crítico de sucesso para as organizações e requer uma atenção muito grande de seus gestores. Então, o controle de estoque é um importante elemento para regulamentar se a empresa vai ter percas ou não. Porque imagina o produto estocado por muito tempo. Ele fica obsoleto. Produtos sazonais. Por exemplo, ovos de Páscoa. O ovo de Páscoa, no dia seguinte, ele vai ser perdido. Ou vai se vender por uma quantidade muito, por um preço muito inferior. Porque o consumidor não tem mais interesse. O produto, o ovo de Páscoa, ele só tem importância até a Páscoa. Na Páscoa. Então, é um produto que tem que ser realmente observado quanto se tem em estoque. Os estoques, eles podem ser quanto ao destino, quanto ao tipo de material. E quanto é a identificação dos controles. Quanto ao destino, o estoque físico, que é disponível e empenhado. Quanto ao tipo de material, existe o estoque de matéria-prima, de produtos semi-acabados, produtos acabados, em trânsitos e consignados. Um exemplo desses produtos consignados são aqueles que são perpassados para revendedores, que eles estão lá. Se não vender, eles voltam para o dono. Então, aquele produto, embora não esteja lá estocado, mas ele pertence àquele estoque. Porque ele pode voltar a pertencer ao proprietário. A gestão de estoque eficiente requer o conhecimento dos custos envolvidos com os processos administrativos a respeito da geração, controle, manutenção, armazenagem e movimentação dos estoques. Então, a identificação e controle dos seguintes custos também devem ser observados, porque fazem parte da gestão dos estoques. E do controle dos tipos de estoque. O custo de aquisição, o custo de pedido, o custo com a manutenção, o custo por excesso de material armazenado e o custo também pela falta de material. Observem na figura 3, a matriz dos custos logísticos envolvendo as três principais atividades. Então, vejamos aqui, o transporte é o maior custo logístico que se tem, porque ele representa 53% dos custos logísticos. Em segundo lugar, vem a armazenagem com 26% dos custos. Em terceiro lugar, o estoque com 21%. Então, por isso, é considerado custo, tanto a estocagem quanto a armazenagem, a atividade logística, mas que é importante. A incidência dos custos no estoque. Quanto mais estoques são gerados, comprados ou fabricados, mais custos tornam-se evidentes e precisam ser controlados pelos gestores. Isso acontece porque o estoque requer armazenagem e movimentação. E, portanto, quanto mais estoque houver, mais espaço para armazenagem é necessário. Assim como mais equipamentos de movimentação e maior custo com a manutenção deles. Então, quanto maior a quantidade de estoque, mais espaço se precisa, mais manutenção, mais equipamentos para movimentação. Então, mais custo. Por outro lado, quanto mais volumes em estoque houver, mais manuseio se faz necessário. O que gera mais custo com mão de obra, mais custo com manutenção e conservação, bem como os custos com movimentação e os equipamentos requeridos. Observem na figura 4, os custos para manter esses estoques. Então, os custos diretamente proporcional, o custo de capital e o custo de armazenagem. Os custos inversamente proporcionais, são os custos de obtenção e o custo de preparação. E existem os custos independentes. Então, vejamos aqui. Os custos diretamente proporcionais, quais são eles? Os custos de capital de giro, o custo de armazenagem, o custo de obsolescência e o custo da ineficiência da produção. O de capital são os juros, são os custos de oportunidades, em outros locais que não são revestidos, ou as atividades produtivas. Os custos de armazenagem estão ligados ao aluguel, a climatização, a iluminação dos armazéns. Os custos de armazenagem, normalmente, eles custam muito dinheiro, os custos de armazenagem. Como vocês observaram, eles representam 26% dos custos. Os custos de obsolescência ou deteriorização, são os riscos associados ao tempo que o material fica estocado. Ou seja, tudo tem validade. Então, pense aí, não só os produtos perecíveis, mas até uma roupa tem validade. Então, se ela ficar muito tempo estocada, ela vai começar a ter os furinhos, ela vai perder um elástico, ele perde a sua capacidade de esticar. Então, muito tempo um produto estocado, ele vai perdendo o seu valor, ele vai ficando obsoleto. Pense num computador, se ele ficar um ano estocado, ele já perdeu muito do seu valor. Ele já começa a se tornar obsoleto, porque a tecnologia é algo que muda muito rápido, com uma frequência muito ágil. E os custos de ineficiência de produção. Quando os níveis de estoque são muito elevados, podem mascarar problemas de produção. Vejamos agora os custos inversamente proporcionais, que são os custos de desconto de preço e os custos de aquisição ou custos de preparação. Os custos de desconto de preço. Na compra de grandes quantidades, fornecedores costumam oferecer descontos, o que reduz os custos do estoque total. E os custos de aquisição ou custos de preparação, quanto mais vezes se comprar ou preparar a fabricação, menores serão os estoques médios. Porém, maiores serão os custos decorrentes de compra, que são os custos de cada pedido ou de preparação, da ordem da produção. Quanto mais elevados os estoques médios, menores serão estes custos e vice-versa. Então, observe que eles são inversamente proporcionais. Então, quanto mais se comprar ou preparar, menos estoques médios terão. Então, enquanto existem os diretamente proporcionais, existem também os indiretamente proporcionais. E existem os custos independentes, que são aqueles, como o próprio nome diz, que independe do volume, da quantidade em estoque e médio mantido pela empresa. Um exemplo que a gente pode ter é o valor pago pelo aluguel de um armazenho, que eu até já falei para vocês. Que o custo fixo é independente da quantidade de produtos armazenados. Então, independente, eu posso armazenar uma quantidade bem pequena com uma quantidade bem grande, que os custos, eles vão ser elevados. Os custos vão ser maiores. O custo vão se tornar maiores se for uma quantidade pequena, porque o aluguel não vai diminuir. Então, o aluguel, ele vai se manter fixo, independente de eu ter uma pouca produção, como uma grande produção. Poucos produtos estocados, como muitos produtos estocados. Os objetivos da armazenagem no canal de distribuição. Apesar dos custos gerados pela obtenção e manutenção de estoques e a necessidade de guarda e conservação desses mesmos estoques e armazéns apropriados, as operações de armazenagem permitem a otimização dos espaços disponíveis e das operações para cumprir a função dos estoques, permitindo a redução final dos custos logísticos, pela possibilidade de ganhos de escala nas operações de transporte. Então, observe esse custo de armazenagem no canal de distribuição. Os objetivos dele estão associados também aos custos gerados. Que, então, se quer sempre reduzir, isso quanto maior se conseguir apropriar, alocar no espaço, melhor será o custo, porque eu não vou ter várias áreas, vários espaços para alocar os mesmos materiais, aquela quantidade de materiais. E outra também, que tem que se observar, os ganhos de escala com relação aos transportes. Os transportes internos, por exemplo, que nós veremos na próxima aula. E, na verdade, nós vamos ver até um pouquinho desses transportes, na próxima aula nós vamos ver um pouco mais, mas aqui a gente vai ver um pouquinho desses transportes, que é quando a gente entra na questão da movimentação interna de materiais. Então, observem aqui na figura 5, esse carrinho, esse carrinho, ele está movimentando os materiais. Um das principais competências de um profissional logístico é saber projetar e especificar os materiais como produtos e mercadoria devem ser movimentados dentro dos armazéns, porque eles devem minimizar o trajeto. Vocês viram na aula passada que eu mostrei para vocês os layouts da estrutura física, como é que devem ser os corredores? Então, lá, o corredor tem que facilitar o acesso desse transporte, que é o transporte interno. As recomendações para a movimentação interna. Então, o equipamento, o manuseu dele é importante. O sistema deve ser projetado para proporcionar um fluxo de produtos mais contínuo possível. Os investimentos devem ser feitos em equipamentos de manuseio, com preferência em equipamentos estáticos, como prateleiras e estantes, que nós veremos na próxima aula. Os equipamentos de manuseio de materiais devem ser utilizados o mais intensamente possível. O equipamento a ser escolhido, ele deve ter a menor relação possível, ele deve ter a própria carga útil e, né, que a carga é transportada. E sempre que possível, a força da gravidade deve ser aproveitada em projetos do sistema de manuseio. Então, observem aqui, nós veremos agora algumas figuras desses equipamentos de movimentação interna de materiais. E outros vocês podem observar na apostila de vocês. Os carrinhos de manuseio, as paleteiras, né, os transportadores de materiais, que são tipos esteiras, mas eles transportam os materiais. Empilhadeiras, observe aí a empilhadeira, né, então tem empilhadeiras que ela consegue agregar uma grande carga de materiais, um grande estoque, então que facilita a redução dos custos. O transelevadores, que são realmente tipo elevadores, mas eles elevam, né, eles transportam os estoques. Então, esses transelevadores também é um equipamento de movimentação interna importante, principalmente quando o armazém é escalonado. Veículos autoguiados, então observe tipo um trenzinho, que ele é guiado sozinho, que ele vai levando toda a carga. Na figura 12, vocês veem uma ponte rolante, então observe aí ela transportando um cano, um grande cano, né, de cimento. Vocês têm os tratores rebocados, né, que são os tratores rebocados, então aqui são alguns equipamentos de movimentação. Então, a movimentação, ela é importante dentro do armazém, e por isso o layout, ele tem que estar apropriado para a circulação desses equipamentos, porque quanto mais circulação, a circulação mais rápida, facilitando encontrar e transportar as mercadorias de um lugar para outro de forma mais ágil, menor a redução do custo. E é isso que um bom gerenciamento, um controle de estoque deve ter. Um bom controle de estoque é realmente reduzir os custos, e esses custos, a maioria deles são reduzidas com o transporte, como nós vimos. Então, o transporte, ele gera 21% dos custos, e isso, ele tem que ser muito bem gerenciado. Então, por hoje, nós concluímos a nossa segunda unidade. Eu desejo a todos vocês bons estudos e nos veremos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho